Rádio CREA Minas, Fiscalização Cerca de 700 estabelecimentos assistenciais de saúde de Minas Gerais já receberam o ofício do CRE-MG solicitando a documentação relativa ao exercício de atividades de engenharia, agronomia e geossciências. Essa é a primeira etapa da fiscalização que o Conselho está realizando. Na ação, o CREA verifica se as empresas prestadoras de serviço possuem registro no Conselho, se os profissionais responsáveis têm atribuições para tais atividades e se emitiram anotações de responsabilidade técnica. O gerente da divisão de fiscalização do CRE-MG, engenheiro eletricista Nicolau Néder, explica o processo. Além da necessidade dos equipamentos médicos hospitalares estarem regulados e aferidos, é evidente que o bom exercício da engenharia também é imprescindível na estrutura predial da unidade hospitalar. Na unidade hospitalar, o setor responsável reúne a documentação e encaminha ao CREA. Posteriormente, os agentes de fiscalização analisam essa documentação com o objetivo de verificar se as atividades técnicas realizadas foram prestadas por empresas devidamente habilitadas e por profissionais com atribuições compatíveis àquelas atividades. A engenharia, quando negligenciada ou executada por pessoas sem habilitação, pode causar sérios riscos à saúde humana. Profissionais legalmente habilitados pelo sistema Confeia-CREA realizam várias atividades essenciais à segurança e ao bom funcionamento de equipamentos médicos hospitalares do ambiente e da infraestrutura dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Estes profissionais são responsáveis pela qualidade, segurança, desempenho, implantação e adequação da normatização. Um dos estabelecimentos que está sendo fiscalizado é a rede Mater Dei de Saúde. Com três unidades em operação, a rede conta com um setor de engenharia de manutenção com 80 pessoas que cuidam dos sistemas críticos e equipamentos médicos, ou seja, tudo ligado à segurança operacional dentro de um hospital. O superintendente da área, engenheiro industrial eletricista Gustavo de Matos Paiva, afirma que toda a estrutura de engenharia trabalha em rede e que, para eles, é importante trabalhar de forma proativa, fazendo inspeções e manutenções preventivas, além de velocidade de resposta para atender as demandas corretivas. A rede Mater Dei de Saúde tem como missão um compromisso com a qualidade pela vida e a engenharia de manutenção está completamente inserida, logicamente, nesse contexto. Além disso, a gente tem como valor um compromisso de fazer seguro e bem feito. Também, a gente entende que engenharia de manutenção é fundamental para que a gente consiga atender a esse valor. Então, certamente, para a gente atender a esse valor, a missão, ao propósito de gerar valor para o negócio, a gente precisa trabalhar com pessoas legalmente habilitadas, pessoas preparadas, no cuidado com o que a gente chama de sistemas críticos dentro de um hospital e com tudo aquilo que torna o nosso ambiente mais seguro. Com o objetivo de proteger a vida, foi definido por meio de uma decisão plenária do Confeia que fosse ampliada a fiscalização em empreendimentos que demandam serviços de engenharia, agronomia e geossciências em todo o Brasil. A meta estipulada é fiscalizar 100% dos hospitais do país até 31 de dezembro de 2021.